E pra mim é um orgulho tão grande porque a Lok tem dois times de profissionais, tem o time Lok Pro e o Lok Elite. E o pessoal me convidar pra me juntar com o Murman, a NET, essa turma ali no mesmo nível que eles, pra mim realmente foi um grande reconhecimento. Eu vou representar o site, tanto no nosso mercado brasileiro, na América do Sul e no mundo inteiro, jogando os torneios, representando a marca. Então eu acho que vai ser muito legal essa parceria. Obviamente eu tava buscando uma oportunidade desde quando a gente teve aquele ex-problema com o meu ex-patrocinador. E isso são algo as passadas, saber que a gente deu a volta por cima e que a gente tem o nosso valor aí no mercado também. Eu acho que a galera, os brasileiros vão gostar muito do site. É um site que tem plataforma pra Mac, tem plataforma pra Windows. Um site que tá sendo redesenvolvido de acordo com os jogadores. Então a gente tem o Eric Riesen, que é um cara muito conhecido, que é o gerente de torneios do site. Entre vários outros prós, como por exemplo o amigo Matt Stout, que fez mesa final do WSOP agora do 1K. Que são jogadores muito fortes e que são caras que estão sempre, eu já tô participando dos e-mails internos da empresa, etc. Falando, melhora isso no site, muda aquilo, coloca torneio X. Então eu acho que isso é legal, né? Os próprios jogadores de pôquer tendo essa abertura. E eu já queria agradecer de primeiro momento aqui a Jennifer, que é a CEO do Lock Poker, pelo fato de ela ser uma pessoa que eu me impressionei demais. Porque o jeito que ela me convenceu, assim, vamos se dizer dessa maneira, foi uma coisa muito simples. Porque era uma mulher que ela mostrou pra mim, olha, você pode fazer isso, pode fazer aquilo, quero sua sugestão aqui, etc. Aqui, queremos que você faça isso, isso, aquilo. Foi um negócio muito claro, muito simples. Tanto que a negociação foi uma coisa, assim, rápida, e eu tô muito contente. E eu vou continuar seguindo o meu caminho, vou jogar, possivelmente, muito mais torneios e participar muito mais do circuito internacional, obviamente, com patrocínio agora. É uma questão que eu sempre falei, que é muito importante o jogador ter um patrocinador. Porque isso, jogar pôquer ao vivo, realmente não é fácil. As despesas de viagens são altas, os bens são caros, a competição é muito grande. Então, é um dos objetivos que eu tava buscando como profissional, pra eu poder jogar, realmente, muito mais tranquilamente. E correr atrás dos resultados aí, que eu sei que estão me esperando.